E aí pessoal, obrigado aí pelo carinho com o casal notícia e vamos aí para o comentário sem mais delongas Gente, já vou fazer aqui a pergunta, quem é que está gostando aí da história da nossa querida Sueli, a mãe de dois Olha só gente, a gente assistindo o vídeo do Elizeu Silva TV, com essa personagem a gente vê aí grandes dificuldades na vida desta mãe Mãe de dois filhos, isso mesmo né meu povo E vamos aí gente, ficar no vídeo sem perder nenhum detalhe, porque é muito importante aqui para a gente A gente aí conhecendo essa nova história, quem é que está gostando dessa história, esses meninos, olha só que alegria Então gente, é muito importante a gente até compartilhar e compartilhar muito Quem gostou aí, compartilhe bastante gente, porque vamos lá gente, vamos lá, vamos ser sinceros Tem muita gente que assiste os vídeos, alguns fazem alguns comentários, gente, até muitas das vezes chato Porque dizem que é vexatório, dizem que é humilhação, mas eu vou discordar totalmente desta referência gente Humilhação é você morar em uma casa onde não tem estrutura Humilhação gente, é você acordar de manhã e não ter por muitas das vezes dar o que comer ao seu filho Humilhação é você deitar e dormir e acordar com o pingo da água na sua cabeça Humilhação é você de certa forma não estar presente na sociedade porque ela olha você de cima para baixo Isso para mim é humilhação Eu quero dizer aqui para você gente que com essa história a gente fica muito feliz Porque a gente sabemos que dias melhores virão a ir para Sueli, a mãe de dois Isso é muito importante gente, a ação social que o Eliseu Silva TV vem fazendo é extremamente importante Porque gente, vamos ser bem sinceros, a Sueli ela vive em uma casinha de madeira onde gente passa por muita dificuldade E com certeza gente, a vida dela vai mudar e com certeza para melhor gente Eu realmente estou encantado com essa história porque eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta Casal Notícia tem certeza que a história dela vai mudar e mudar muito Vendo o Eliseu Silva TV aí, é um novo projeto e bacana Que até a gente já fez aqui gente, mas não deu certo porque o canal era pequeno Mas eu tenho certeza que o Eliseu Silva TV em verde é conforme ele faz aí gente Ele pega a casa e constrói E diferente aí do caso da Sueli, com certeza ele vai comprar a casa já prontinha Com a ajuda dos inscritos e isso é maravilhoso E isso é maravilhoso né Eu quero agradecer gente pelo carinho de todos vocês E até o próximo vídeo e compartilhe bastante e se inscreva no canal aqui Tchau